Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou filho único Tenho minha casa pra olhar Paz, zaz, 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 zaz A CIDADE NO BRASIL